E todo este conjunto, orçamento impositivo, os 15% da receita corrente líquida, o programa Mais Médicos e os médicos militares, ou seja, esse conjunto de matérias possa estar aprovado agora no mês de outubro. Seria algo extremamente positivo para o Congresso, para o país, para todos aqueles que precisam da saúde. E ainda por último, eu queria realçar que tanto na reunião da Câmara quanto na reunião do Senado foram feitos comparativos à situação que os Estados Unidos estão tendo, neste momento, um impasse entre o Executivo e Congresso dos Estados Unidos. O país está praticamente paralisado, com grandes dificuldades, isto inclusive podendo ter repercussões mundiais. E todos, tanto os líderes da Câmara quanto os líderes do Senado, realçando o resultado extremamente positivo destas reuniões que a presidenta vem fazendo permanentemente, periodicamente, com os líderes tanto da Câmara quanto do Senado. E aí listaram uma série de matérias que são fruto, os avanços são frutos deste relacionamento mais próximo de debates entre as lideranças e a própria presidenta. Entre elas, os aperfeiçoamentos feitos na questão do Mais Médicos, a alternativa que foi construída ao veto do ato médico, a alternativa que foi construída ao veto dos 10% do FGTS, a alternativa que foi construída ao veto da integração de pessoas demitidas há muitos anos atrás nos Correios, as negociações que foram aperfeiçoadas na questão da dívida dos agricultores, da cadeia produtiva do etanol, a questão da aprovação dos royalties, as mudanças que foram feitas nos royalties para a educação, para a saúde, que inclusive não colocaram em risco o leilão de Libra, né? Porque aquela questão do 60% lá do óleo, né? Poderia colocar em risco o leilão de Libra, isso também foi negociado, foi aperfeiçoado a partir do debate. Então, estávamos todos, assim, bastante satisfeitos, tanto que a presidenta já marcou reunião para a próxima semana de novo, né? Ou seja, vamos continuar. Próxima semana, com os guintos da Câmara e da Câmara? Da Câmara, da Câmara, Marco Civil da internet, né? Eu não sei... Na duas casas? É, acho que faremos no primeiro momento, eu não sei se vai ficar Câmara e Senado, agora, com certeza da Câmara, por causa do Marco Civil da internet, né? E a outra questão é que a presidenta confirmou a realização de atos para a sanção da questão dos taxistas, né? Que vence agora dia 9 na MP, onde foi introduzido, né? O acordo produzido e também na semana que vem, provavelmente no dia 15, aquela MP que trata do Minha Casa Melhor, aonde foi incluído, né? A solução negociada para as entidades de assistência social, né? O SEBAS e também aquela democratização das entidades esportivas, né? A questão de eleição, transparência, que foi aprovada, né? Junto com a MP, Minha Casa Melhor. Ministra, mesmo que não tenha sido tema da reunião, qual é a avaliação sua e do governo em relação a essa nova... Essa nova configuração eleitoral que a gente não tem? Olha, nós do governo trabalhamos. A avaliação e o que vai acontecer eleitoralmente, isso é uma tarefa para os partidos. Então, nós não tratamos deste assunto e, obviamente, temos todo o respeito por todos os candidatos, por todos os partidos, entende? Que vão participar, até porque nós lutamos muitos e muitos anos com muita gente colocando a sua vida em risco para a gente ter democracia e plenas condições, né? De poder ter pleitos democráticos com a participação de todos. Mas o governo ficou surpreso com a filiação da Marina? Sem comentários, porque não nos cabe comentário. Não, mas a senhora, como ministra de Relações Institucionais, tem isso? ...eleitoral, por uma condição para apoiar o presidente... Não, isso não foi condicionado, foi apenas buscado uma conversa entre os líderes. Este não é um assunto de governo, entende? Não há posição do governo. A posição da presidenta já foi explicitada quando ela sugeriu a reforma política feita, inclusive, a partir de uma consulta à população através de um plebiscito. Portanto, como os líderes vão encontrar alternativa para aprovar ou não as mudanças para as eleições, entende? E do ano que vem, isto é um assunto das lideranças partidárias. Agora, ficou bastante claro de que haverá um grande esforço de entendimento e não houve contraposição ou vota ou então vai ter problemas nos mais médicos. Muito pelo contrário, principalmente quando foram apresentados os números do ministro Padilha, dos 660 médicos que estão tendo condições todos já de ter início de trabalho. E nós temos mais de 300 que estão aguardando o registro para poder começar a trabalhar. Todos os líderes entenderam que era de fundamental importância votar amanhã a MP dos mais médicos na Câmara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL